Um taradão, vagabundo, sem vergonha, foi preso lá na cidade de Ribeirão do Pinhal. Pra você que está acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, preste bem atenção nessa notícia. Tem a foto aí, né, produção, por gentileza, a foto aí da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Ribeirão do Pinhal. Olha só, gente, uma estudante de apenas 14 anos, moradora no bairro Jardim Santo Expedito, em Ribeirão do Pinhal, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia da cidade, notificando que no dia 15 de agosto, quando caminhava pela Avenida Silveira Pinto, região central do município, quando foi surpreendido por um cidadão que acariciou suas nádegas e correu em seguida. Miserável vagabundo, rapaz do céu, se faz... Olha, gente do céu, se a gente presencia um treco desse, olha só. Sem testemunhas, a vítima apenas lembrava de duas letras da placa do caminhão que levava o maníaco. O investigador Adhemar Gonçalves, responsável pelo caso, passou a vasculhar todas as análises combinatórias possíveis com base de dados no DETRAN Paraná. Em um trabalho meticuloso, identificou o veículo licenciado na cidade de Joaquim Tavro e seu condutor de 29 anos, que irá responder por importunação ofensiva ao pudor. O caso foi encaminhado para a justiça de Ribeirão do Pinhal. Está aí para você um ótimo trabalho da Polícia Civil na cidade de Ribeirão do Pinhal, trazendo para você as últimas atualizações. Vamos trazer para você as ocorrências em Ribeirão do Pinhal a partir dessa próxima semana, aqui no programa Tribuna NPTV. Para você que está acompanhando o nosso programa, gente, esse caso aconteceu em Ribeirão do Pinhal, o pessoal perguntando para mim no WhatsApp do Danilo, está sabendo que lá em Ribeirão do Pinhal, lá passaram a mão de uma menina lá, uma menor de idade, uma adolescente. Falei, rapaz, vou buscar informações para vocês. E aí, Polícia Civil, Delegado Tristão Borborema de Carvalho, notificou a NPTV aqui sobre essa situação. Complicado. Merece umas pauladas, né, produção? Merece? Não. Não merece umas pauladas, né? Vai ser intimado, indiciado por importunação, mas devia receber umas pauladas no lombo, para largar a mão de você sem vergonha, vagabundo, desgramado, viu? Faz isso com a pessoa, olha, a gente presenciar um negócio desse e falar para você, viu? Então, vamos lá.